Bom pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje essa matéria eu vou dizer uma coisa gente, hoje nós temos algumas surpresinhas legais, olha só essa daqui ó, após dupla derrota em 2020, Caetano Veloso aposta em Ciro Gomes, Caetano Veloso é o mais novo amiguinho de Ciro Gomes, agora deixou de lado seus colegas, não dá nem para dizer né, porque é uma mistura de PT com pessoal com PCDB, agora PDTista, vamos à matéria? Antes se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like, deslike se não gostar, na descrição do vídeo tem conta bancária, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, dá um pulo em lá, seja um colaborador e um apoiador, tem código PIX também gente, quem quiser fazer transferência por ele tá? Vamos à matéria gente, presta atenção aqui ó, deixa eu só ver aqui rapidinho, peraí, opa, volta aqui, pronto, aqui, o cantor e compositor Caetano Veloso começou 2021 de olho na disputa presidencial do ano que vem, olha só que interessante né gente? A gente tá preocupado com pandemias, pessoas preocupadas em recuperar a economia, mas essa turma da elite que critica a burguesia, mas faz parte dela, está pensando em 2022, aqui você percebe a diferença né, a alienação na verdade desses camaradas, enquanto o povo tá preocupado com o que vai fazer amanhã, como é que vai ser amanhã, esses caras já estão pensando em como enrolar o povo pra 2022, vamos embora. Por meio de postagem em seu perfil no Instagram no último sábado 2, ele anunciou já ter candidato para a função, Ciro Gomes, do PDT. Bom, a declaração de Caetano em prol do PDT ocorre meses após ele investir literalmente em duas candidaturas de membros de outros partidos da política brasileira. Durante a campanha eleitoral de 2020, o cantor baiano chegou a travar luta na justiça eleitoral para realizar transmissão online em favor de Guilherme Boulos, PSOL e Manuela Dávila, PC do B. Então, candidatos às prefeituras de São Paulo e Porto Alegre, respectivamente. O valor arrecadado para a apresentação virtual foi doado ao socialista e à comunista. Entretanto, ambos foram derrotados no segundo turno. Vamos lá? No pleito de 2020. A casa caiu. Bom, vamos lá. Quarta tentativa. É o titulozinho que está aqui. Vamos embora? Agora, apoiado por Caetano Veloso, Ciro Gomes contabiliza três derrotas em campanha para a presidência da República. Não chegou ao segundo turno em nenhuma oportunidade. Primeiramente, em 1998, ficou em terceiro lugar. A mesma situação enfrentada em 2018. Em 2002, ficou na quarta posição. Bom, está aqui a matéria. Você vê... Não, gente. Aqui você percebe a falta de... Eu não sei se eu digo assim, falta de opinião própria, falta de ideologia própria. Eu não sei. Esses caras estão no desespero. Que eles vão se agarrando aos que estão afundando mesmo. Ele vai estar... Ele não sabe mais nem o que é a CH. Porque, ó, você vê. O cara apostou em Manuela Dávila e Guilherme Boulos. Estava na cara, gente. Que não ia dar certo. Estava na cara. Teve a tentativa do empurrãozinho, do ajeitar de... Mas não teve como. Perderam. E aí o cara sai justamente... Veja só. Eu acho bacana... É que eles mesmos se entregam. Olha só. Caetano Veloso, né? Chama Bolsonaro de briguento, de marrento, um monte de coisa aí, né? Truculento. Agora, olha só a quem ele vai dar o apoio dele. A Ciro Gomes. Quem é a Ciro Gomes? O cara, né? Que a gente conhece muito bem pelo seu aspecto nervosinho, né? Gosta de uma boa briga o tempo todo. Pra todo debate que ele vai, sai faísca. O cara temido lá na região dos... Que traz a cidade ali assim, ó. O coronel do Ceará, por assim dizer. Que mantém o seu poder político pelo medo. Então, observe como eles mesmos buscam, né? Eles tentam denegrir a imagem do presidente, chamando o presidente de tantos nomes, assim, né? E, no fim das contas, eles se aliam justamente ao típico camarada que tem todas as características que, pelo menos na frente dos microfones, eles abominam. Mas, tirando essa questão de lado, gente, isso também denota uma falta de visão. Então, por que uma falta de visão? Simples. Tá certo. Não precisa se aliar a Bolsonaro. Mas, pelo menos, cara... Pô, procura um candidato melhorzinho, né? Ou será que ser derrotado já se tornou uma rotina tão boa pra essa turma que eles estão já pensando na derrota, torcendo pela derrota e agora já se apegou? Porque Ciro Gomes não tem força nenhuma. Ciro Gomes pra presidência da República com Bolsonaro, meu irmão. A não ser que haja fraude nas eleições. Não havendo fraude nas eleições... Meu, é como eu disse pra você já em outros vídeos. O Brasil pode virar de ponta cabeça hoje. A economia pode descer, quebrar hoje. Eu voto em Bolsonaro do mesmo jeitinho. Porque a gente vem acompanhando o sistema político e a gente volta e meia vê Bolsonaro escapulindo por um tris de aprovar um projeto que tem ali um crime de responsabilidade fiscal. O tal do jabutinho embutido dentro de uma coisa que parece que é boa, mas por trás daquilo tem um golpe. Agora, pouca do BPC foi a última. O BPC foi a última. Bolsonaro vetou aquele negócio do BPC. Eu vi matérias dizendo Bolsonaro vetou o projeto que retirou o benefício de 500 mil pessoas. O problema é que se o presidente tivesse aprovado, ele cairia no crime de responsabilidade fiscal e geraria o impeachment. Enfim, eu já expliquei pra vocês esse assunto aqui já. Então, ou seja, ele não tinha escolha, ele tinha que vetar. O Congresso fez um negócio que pra o leigo parece bonito, mas pra quem conhece o fato, sabe que aquilo ali não passava de um cavalo de troia pra pegar o presidente. Então, era entre a cruz e a espada. Ou o presidente aprova e nós metemos o impeachment nele, ou o presidente veta e ele perde apoio popular. Eles sabiam que o presidente ia vetar. Então, eles torceram pra que o presidente perdesse o apoio popular. O problema é que o povo não cai mais nessa ladainha. Então, por isso que eu falo, pode virar de ponta cabeça. Amanhã, o Bolsonaro pode aprovar um projeto aí e, de repente, se descuidar um pouquinho e acabar aprovando uma bomba. E eu vou culpar ele? Olha o dedinho. Não. Por quê? Porque o Congresso já fez isso em várias oportunidades. Já tentou pegar o presidente no meio que no contra pé ali. Mas uma hora a coisa passa, né? Porque não tem como. O presidente não vai ser 100%. Uma hora ele se descuida, uma hora ele não vê e vai. Deus ajuda que isso não aconteça. Espero que tenha tempo pra gente trocar o Congresso daqui pra lá. Mas, do meu ponto de vista, voto no presidente do mesmo jeito. Né? Não importa. Agora, essa turma aí, essa turma aí, você vê. O cara já veio dali, veio da culá e pum. Perde daqui, perde daqui. Então, o que acontece? Não sendo por uma fraude ou não havendo um jeito dos caras tirarem o presidente na marra, Eu não vejo outra chance, outra forma de Ciro Gomes bater Bolsonaro. Mas nem a pau. Nem a pau juvenal. Não vejo outra maneira. Então, gente, tá aí. É o desespero da esquerda. Tô apoiando qualquer um agora. O negócio é esse. Vamos apoiar. Do pior pro ruim, tô apoiando qualquer um. E deixa pra lá, né? Tá aqui. O senhor Caetano Veloso, debaixo dos caracolos... Não, essa música foi do Roberto Carlos pra ele, né? É, deixa pra lá. Leãozinho. Bom, é. Leãozinho não tá muito assim com... Não tá mais com... Deixa pra lá. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.